Música Acontece em Salvador, no Teatro Gregório de Matos, a primeira edição do Sarau Poético Recita Bahia, nesta quarta-feira, dia 13 de julho, das 18h às 20h. O Recita Bahia é um evento organizado por nomes já consolidados no cenário literal local, como Leandro de Assis, do projeto Fala Escritor, e poeta Pareta, do Sarau do Gueto. Para a primeira edição do evento, eles convidaram para um bate-papo sobre livro e literatura James Martins, que é curador do Sebo Galáxias, organizador do Pós-Lida e apresentador da Rádio Metrópole FM. O Recita Bahia ainda contará com participações musicais com clássicos do MPB interpretados pelo saxofonista Ricardo Sem. Já o experiente músico Elias Trinca de Paz apresentará seu trabalho autoral. Então não perca, próxima quarta-feira, dia 13 de julho, Sarau Poético Recita Bahia, 10h às 18h às 20h, no Teatro Gregório de Matos. A qualquer momento eu volto, girando a notícia, no Jornalizando. Edney Dandas, Segurança na Informação. Segurança na Informação.